A vida é de cuidar do gato, agora tá difícil, agora tá difícil, agora tá difícil É a chuva que não cai, eu sou um fazendeiro liso, fazendeiro liso, fazendeiro liso Faz nove meses que espero, a chuva me ajudar, soltar o meu gado no campo, pra me poder sossegar Todo dia tô passando, levando ração e água, e os playboys tirando onda, só sorrindo na minha cara Meu trabalho é pesado, mas não largo ele por nada, se julgar o que eles têm, nunca paga a minha foi errada Se a chuva não cair, esse ano eu tô quebrado, mas não largo o meu gado, não largo o meu gado, é paixão meu agar Se a chuva não cair, Luciano, esse ano eu tô quebrado, mas não largo o meu gado, não largo o meu gado, é paixão meu agar Meu vaqueiro Luciano, tá do Piauí, do meu Piauí Alô, Rony e Bruno Chaguinho, desejo musical Bora cantar, meu compositor A vida é de cuidar do gato, agora tá difícil, agora tá difícil, agora tá difícil Com a chuva que não cai, eu sou um fazendeiro liso, um fazendeiro liso, um fazendeiro liso Faz nove meses que espero a chuva me ajudar, soltar o meu gado no campo pra me poder sossegar Todo dia tô passando, levando ração e água, e os playboys tirando onda, só sorrindo na minha cara Meu trabalho é pesado, mas eu não troco por nada E se juntar o que eles têm, nunca apaga a minha manhada Se a chuva não cair, esse ano eu tô quebrado, mas não largo o meu gado, não largo o meu gado, é minha paixão meu agar Puxa! 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 Valeu galera bonita!